Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e por meio dessa reprogramação você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do aço. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas despesas. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer uma doação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas para nós. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e amei para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Quarto, eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quarto, eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e não me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para participar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Quarto, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Quatro, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Para eu criar sete, a lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas despesas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo. Eu sou um ótimo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer minhas ações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações para eu criar uma vida próspera. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações para eu criar uma vida próspera. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. E me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade comigo. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho todas as coisas maravilhosas para dar dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de minha vida. Eu sou um ótimo gerente de minha vida. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 4... 1... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e muito feliz pelo meu dinheiro. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar... Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. E todas as coisas maravilhosas para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para os partidos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 5. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 6. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grave e me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Há dinheiro suficiente para eu criar toda a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida e manifesto. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para mim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu abro em todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. E me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Quarto Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quarto Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Quarto Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Quarto Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Quarto Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5 2 Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Me sinto bem à vontade. 7 Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7 Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5 Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7 Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade comigo. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida e prosperar toda a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Para eu criar uma vida muito próspera. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. E me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas vidas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Para eu criar uma vida próspera. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. a minha felicidade e gratidão. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida participativa. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a nossa vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sim. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 4... 1... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e muito feliz. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar... Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 4... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Oito. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sem todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida na próxima. Quarto. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Oito. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a sua vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Quarto. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. E me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. E me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade comigo. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. E atrai todas as coisas maravilhosas para dar dinheiro suficiente para eu criar uma vida e prosperar toda a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas doações. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Sim, me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou gratidão e gratidão. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para mim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para mim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. E me sinto bem à vontade comigo. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grave e me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade comigo. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida na próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera toda a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sim, eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida básica. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. E me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações para eu criar uma vida próspera. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Sim, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu abro em todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. E me sinto bem à vontade comigo. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e amar em todas as coisas maravilhosas para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu abro para todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5. 2. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Me sinto bem à vontade. 7. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade comigo. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Para eu criar uma vida muito próspera. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Há dinheiro suficiente para eu criar toda a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a guardar. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prosperada. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. 4... 1... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e muito feliz. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar... Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Para eu criar 7... A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 4... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 5... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 6... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a vida. 8... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 8... Eu sou grato. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 8... Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 9... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 10... Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 10... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 11... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 12... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 12... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 12... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 13... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 13... Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 14... Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 15... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 15... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 15... Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 15... Eu domino a minha mente. 16... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 16... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 17... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 18... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 20... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prosperada. 21... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 22... Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 23... Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 25... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer as minhas doações. 25... A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 26... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 27... Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 28... Eu domino minha mente. 28... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 28... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 29... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 29... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 29... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida na próxima. 30... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 30... Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 31... Eu sou ótimo em administrar minha mente. 31... Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 32... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 33... A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 35... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 35... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 35... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 36... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 36... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 37... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 38... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 39... Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 39... Eu sou ótimo. 39... Eu domino a minha mente. 40... Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 40... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer noações. 41... A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 41... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 42... Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 42... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 43... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 44... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 45... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 45... Sim... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 46... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 47... Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 48... Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 49... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 49... A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 50... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 50... Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 50... Eu domino a minha mente. 50... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 50... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 50... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 51... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 51... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 52... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem. a vontade com isso. 53... Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 54... Eu domino a minha mente. 55... Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 55... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 55... A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 56... E me sinto bem à vontade com isso. 57... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 57... Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 58... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 58... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 59... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 59... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 59... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 59... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 60... Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 61... Eu domino a minha mente. 61... Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 62... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 63... A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 63... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 64... Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 64... Eu domino a minha mente. 64... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 65... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 66... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle da tua vida. 64... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 65... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 65... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 65... Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 65... Eu sou ótimo. 65... Eu domino a minha mente. 65... Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 66... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 67... A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 68... Eu me sinto bem à vontade com isso. 69... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 70... Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 70... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 70... A verdade e gratidão. 70... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 70... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 70... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 70... 70... 70... Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. 70... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 71... Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 71... Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 71... Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 71... A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 72... Me sinto bem à vontade. 8... Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 72... Eu domino a minha mente. 73... Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 73... Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 74... Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 73... Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 75... Eu dou a minha felicidade e tenho todas as coisas maravilhosas para mim. 75... Eu vou partilhar toda a minha prosperidade. Eu vou partilhar toda a minha prosperidade. 75... Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 75... Eu sou grato e meu progressista. Eu sou grato e meu歓o e minha qualidade ilimitada que existe em toda parte. 75... Eu sou ódio e venho adivarecer da minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 75... E todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas filhas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu me sinto bem à vontade com isso. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e muito preciso de dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer no ação. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu abri todas as coisas maravilhosas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e muito feliz. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Para eu criar uma vida próspera. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer uma vida próspera. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera toda a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer minhas ações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sim, eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sete, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e muito feliz. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a garantir. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu tenho toda a minha prosperidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grave e não abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a ganhar. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e não abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sim, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para costear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu não sei o que eu tenho agora. Eu não sei o que eu tenho agora. Eu não sei o que eu tenho agora.